Música Bem-vindo inscritos e espectadores do canal Central Aquece Há uma espécie de segunda parte de quadrinhos para todas as idades Eu já fiz um primeiro vídeo indicando Shazam e Sociedade dos Monstros O Amuleto, Baby Mouse Então isso aqui seria basicamente uma segunda parte de quadrinhos para todas as idades Você que tem um irmão mais novo, uma sobrinha, um sobrinho pequeno Eu acho que vai ser um vídeo interessante para você Então vamos comentar do primeiro material Batman Pequena Gota Uma publicação em capa dura da editora Panini Você consegue comprar esse material em Mega Store com aquele desconto bacana 132 páginas compilam a minissérie em 6 partes lançadas nos Estados Unidos É um material que tem uma arte fofinha, engraçadinha É uma arte bem bacana, sabe? Como vocês podem ver até pela capa aqui, a contracapa Vou mostrar a arte interna E é um material que vai tentar abordar a maioria dos personagens do universo do Batman O Sr. Frio, o Coringa, o Pinguim, o Ben, o Robin, Mulher Gato, Era Venenosa Enfim, galera, toda essa trupe do Homem-Morcego aí E são histórias vinculadas a datas comemorativas, né? Dia da Ação de Graças, a Páscoa, Natal É uma série bem legal E cada uma delas vai explorando um vilão do Batman Com tramas, assim, mais inocentes Que são divertidas E conseguem agradar um leitor mais velho também Vou mostrar um pouco da arte pra vocês Olha só É uma arte bem bacana Aquela arte que as mulheres chamariam de arte fofinha Olha só Muito legal Mais um pouco O Coringa Aqui O Asa Noturna Robin Tá todo mundo do universo do Batman participando dessas histórias Que são histórias fechadas São seis histórias, né? E cada uma apresenta uma trama Com relação a uma data comemorativa Uma festa E é um material bem legal Que eu dou a dica pra vocês Que tem um irmão mais novo Um sobrinho, enfim É um material que eu daria uma nota 8.2 Pra esse material aqui Principalmente por conta da arte fofinha Beleza? O próximo material que eu vou indicar pra vocês É a Time Cama Uma publicação da editora Fundamento Esse aqui é o primeiro volume Uma viagem eletrizante É meio que um quadrinho Um livro ilustrado Foram publicados cinco volumes no Brasil até agora Pela editora Fundamento Volume 2 Os Ratos Depois A Torre do Sol Volume 3 O volume 4 As Catatumbas Perdidas E o 5 A Arena Secreta Esse material conta a história do Coto Que vive uma dificuldade financeira por parte dos pais Então os pais falam o seguinte Olha, nós temos esse artefato aqui Que ele nem sabe do que se trata E você precisa levar na cidade pra ser vendido E ele vai pra cidade Todo bobão, inocente Querendo vender aquele artefato Só que a galera bate o olho Inclusive os militares Falam Opa, peraí, cara Isso não é um artefato qualquer não É uma Time Cama Que é o Time Cama Que é o nome, inclusive do título E passam a perseguir ele Ele recebe ajuda de algumas pessoas Mas depois ele é traído Então é um gibi Se a gente considerar um gibi Um livro ilustrado Que traz uma trama cheia de aventura De mistério Envolvendo magia Um conto fabuloso Então esse primeiro volume aqui Eu achei bem divertido Até imaginei o meu filho lendo E curtindo essa história aqui Do Time Cama Vou mostrar um pouco da arte Como eu falei É uma espécie de livro ilustrado Então você consegue Ter uma leitura prazerosa Recheado com desenhos Os desenhos são Desenhos um pouco mais simples Como vocês podem ver Mas que fazem jus A essa série aqui Então galerinha É um material que Eu deixo a dica pra vocês Eu daria uma nota 8 pra esse material Então se você tem aquele irmão mais novo Aquele sobrinho Aquele primo Um vizinho Esse material é uma boa dica Pra aquela galera Que quer ler um quadrinho Mais despretensioso aí Galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um abraço pra todos Curtam, compartilhem E até a próxima Tchau 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 Tchau